Qualquer semelhança com o filme de George Lucas é pura coincidência. Nos cinemas, Darth Vader botou medo em muita gente. Não, não, esse Darth Vader é da paz. É tranquilo? É tranquilo aí. Guerra nas Estrelas foi lançado no final da década de 70. Foram seis filmes e é até hoje uma das franquias de maior sucesso de todos os tempos. Uma paixão hereditária que passa de pai para filho. Desde pequeno, desde criança, eu queria colocar o nome do meu filho de Luke Skywalker. E você gosta do Luke? Gosto. E se fosse Skywalker no final? Ficaria mais legal ainda. Ficaria a força em torno a você. Para quem não veio preparado, não trouxe fantasia, esse aqui é o lugar certo. E eu vou entrar na dança. Eu vou do que? Você vai de Stormtrooper hoje. Já passei calor e fiquei Stormtrooper nessa tarde aqui na Jedi Con. Além de fãs fantasiados, o encontro reuniu também colecionadores que fazem loucuras por peças pequenas, porém valiosas. Hoje em dia, cada boneco desse custa no mínimo uns 300, 400 reais. E é uma paixão tão arrebatadora que toda essa roupa pesada, debaixo de um calor de 25 graus, é quase nada. É paixão. Paixão a gente não explica, né?